É o doce que derrete na mente, que tá deixando a novinha instigada É o beck que tá sem semente, que tá deixando a novinha taruada E no baile ela quis dar pra mim, eu falei tem que dar pro DJ Ela disse que tinha uma amiga que ia levar pra minha casa umas três E lá em casa de... Foi só pirocada dentro, foi só bucetada, bucetada Escutava ela gemendo e pedindo não para Aí sim fui me envolvendo e fui tacando a vaga Foi só pirocada dentro, foi só bucetada, bucetada Quando eu fui ver já tava claro, elas tavam suadas E foi só pirocada dentro, foi só bucetada É o doce que derrete na mente, que tá deixando a novinha instigada É o beck que tá sem semente, que tá deixando a novinha taruada E no baile ela quis dar pra mim, eu falei tem que dar pro DJ Ela disse que tinha uma amiga que ia levar pra minha casa umas três E lá em casa de... Foi só pirocada dentro, foi só bucetada, bucetada Foi só bucetada, bucetada Escutava ela gemendo e pedindo não para Aí sim fui me envolvendo e fui tacando a vaga Foi só pirocada dentro, foi só bucetada, bucetada Quando eu fui ver já tava claro, elas tavam suadas E foi só pirocada dentro, foi só bucetada Foi só bucetada